Olha só o que a gente vai te ensinar a fazer agora. Deixa eu mandar um beijo a todos lá da Rádio Gazeta FM, a primeira do nosso Dayo. Gente, olha essas almôndegas, são de carne de porco. Que delícia, Felipe Chilli! Tudo bem? Legal a gente aprender a usar uma outra carne diferente e não só bovina, né? Dá pra fazer com frango também, hoje eu vou fazer com porco. Ah não, mas porco, eu adoro carne de porco. E às vezes a gente usa a carne de porco com certas resistências, né? É, porque todo mundo, antigamente tinha aquela história de falar que a carne de porco era ruim. É nada, gente. Mas por conta, não, mas é que quando o porco, antigamente o porco era criado em chiqueiro, né? Hoje não existe mais isso, hoje o porco ele é criado em granja, alimentação especial, quer dizer, hoje mudou, né? A história é outra. Isso aí é outra história. Tanto que é uma carne que muitos nutricionistas consideram mais saudável até do que muitos cortes de carne bovina. Sim, sim. Vamos anotar então os ingredientes todos hoje, uma almôndega de carne de porco, mas tem um molho agridoce. Parece que é um molho de tomate, mas não é tomate. Olha a massa dela, que delícia. Olha lá. Hum, pode servir com uma massinha, né? Você tá salivando? Eu tô. Eu adoro essas coisas. Cabeça de gula, não é tristeza. Sabe que é assim, eu fiz a sugestão do molho agridoce, mas se você não gosta do molho agridoce e quiser fazer do mesmo jeito que a gente vai fazer a massa, a fritura, reservar e depois pôr no molho de tomate ferver, você come com uma massa tranquila. Vamos anotar os ingredientes todos? Começando pela almôndega, a gente vai usar 500 gramas de lombo ou então pernil de porco moído. Você pede pro seu açougueiro moer direitinho. Duas linguiças toscanas. Ai, isso vai ficar bom, hein? Um pão francês umedecido com água. Uma colher de sopa de orégano. Uma colher de café de noz moscada. Isso é bom. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Sal. Pimenta do reino. E o óleo que está lá na panela. Vamos agora anotar o molho agridoce, ó. O molho agridoce a gente vai usar aqui meia xícara de chá de açúcar. Uma xícara de chá de abacaxi picado. Um quarto de xícara de chá. Aqui é molho de tomate ou extrato? Extrato. Extrato de tomate. Precisa corrigir então na receita, tá, Riquinho? Extrato de tomate. Tá molho, hein? Tá molho. Desculpa. Depois, um quarto de xícara de chá de vinagre branco. Duas colheres de sopa de molho de soja. Cuidado com a bengala, hein, mano? Traquinas. Cuidado com a bengala. Uma colher de sopa de amido de milho. Um pimentão vermelho picado. Uma cebola roxa picada. Duas colheres de sopa de óleo. E uma xícara de chá de água. Só isso, e aí? Bom, a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar o óleo. Óleo. Primeiro o molho? É, primeiro eu vou fazer o molho que é mais, é mais, é... Que o molho tem duas etapas, né, Cátia? Então a gente precisa... Isso. Pode adivinar. Ó, cebola. Cebola no óleo, por óleo. Aqui, em verdade, em verdade, não tem muita ordem, tá, Cátia? Não tem, não? Não. Não, porque a gente vai... Eu costumo fazer assim... Mas você pode dar cebola antes? Não precisa? É, a gente vai... Em verdade, eu quero só dar uma refogadinha leve nela. Não precisa ser muito... Muito tempo. E... Porque ele vai cozinhar bastante. Ah, tá. Tem que apurar. Tá? Então... Por que que ele é feito... Deve se manchar, na verdade, né? Por que que ele é feito em duas etapas? Porque a gente cozinha, 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 cozinha. E depois eu bato no liquidificador. Ah, pra ficar bem... Isso, e aí, se você preferir ele mais cremoso ainda, se você não quiser colocar o amido de milho, não precisa, tá? Eu ponho... Só deixa reduzir. É, eu ponho um pouquinho pra ele não aguar. Sabe quando você faz o molho e ele solta aquela aguinha assim? Fica, parece que a parte mais densa de um lado e o líquido ao redor. Isso, aí quando você põe um pouquinho de qualquer tipo, ou uma farinha... Aí, nesse caso, eu pus o amido de milho, mais um espessante, ele vai segurar. Tá bom. O pimentão. Pimentão vermelho, por que você acha que é menos indigesto, ou por que é mais adocicado? Mais adocicado. Porque aqui você fala do agridoço, mas o agridoço, pelo que eu vejo, leve, não é aquele agridoço. Não, não, não. Fortinho, né? Essa que eu falei... Essa é a vantagem de você fazer o seu molho. É. Porque o industrializado fica muito doce, né? Muito doce, né? Ó, já vou pôr o abacaxi. E o abacaxi dá um sabor tão bom. Bom, eu adoro abacaxi. Uma delícia. E abacaxi com carne de pôr, que é super... combina açúcar, né? É, não sei porquê, mas combina muito. Combina muito. Aliás, tem um prato mineiro muito tradicional, que é o lombo com abacaxi, né? É gostoso a peça. E tem um de laranja também, que é bacana. Ó, agora eu já vou pôr o extrato. Não, eu vou pôr primeiro o açúcar. O açúcar você vai deixar até dar uma caramelizadinha, ou não precisa? Não precisa, não. Não? É prático, não é? Muito, Cátia. É muito prático. É rapidinho de fazer, gente. É o tempo de você deixar... Eu já desliguei esse fogo aqui, tá? Eu tenho medo de deixar aquela coisa de quê? De deixar o cabo virado pra frente? A gente faz isso lá em casa, é um perigo. É. Complicado. Agora a gente põe o extrato. Tem que ser o extrato, que ele tem que ser bem mais consistente, mais firme, né? Mais forte o sabor. Então, extrato de tomate. Tem... As pessoas às vezes procuram muito pela internet por aí, né? Cada um tem a sua receita das coisas. E existem algumas receitas de molho agridoso que levam ketchup. Como já leva açúcar? Como já leva shoyu? Eu acho que... O ketchup, tudo igual a sempre, né? Vamos mudar. Pois é, então eu fiz dessa outra maneira, tá? Tudo melhor. Eu adaptei pra essa maneira. Já vai aqui o nosso shoyu. Aquele seu molho barbecue que você fez daquela vez, que delícia. Não é gostoso? Você vê? É muito bom. E a gente fez o nosso próprio molho, né? Quer dizer... Não estão metendo o pau nos industrializados, gente. Não, pelo amor de Deus. Mas é uma nova opção pra você poder fazer, né? Ó, já vou entrar com o vinagre agora. Tá. O vinagre, que importância ele tem na receita? A acidez. Tá. A água. Tem que ser um vinagre... Não, Cátia. Pode ser... Não, 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 não. Se você quiser pôr um de maçã, sem o menor problema. Tá. Mas se quiser comprar aquele de álcool, que é mais barato, todo mundo sabe disso. Só que cereais, né? Tá bom. Ó, já deu pra matar a minha vontade. Deve ter uma comida gostosa agora, hein? Vamos deixar ferver quanto tempo. É só o tempo de amolecer tudo que está aqui. Não vai precisar desmanchar, porque a gente vai liquidificar. Isso, exato. Agora, Cátia, eu vou trocar de lugar com vocês. Eu vou passar pra cá, pra não te apertar. Isso, vamos lá. Agora, olha. Carne de porco. Você prefere lombo ou pernil? Porque o pernil é mais úmido, né? Eu prefiro pernil, mas, vamos lá. A carne de porco deu uma subidinha de preço. Eu gosto de falar isso, porque é importante pro pessoal saber em casa. Mas tudo subiu de preço? Que a gente, não, mas que a gente consegue se adaptar. Hoje eu fui no açougue e eu vi lá a copa. Que é, tem o lombo e tem a copa, que antes era na frente. Tava em promoção. Quanto você pagou o quilo? Paguei oito reais. Tá bom, não é o preço. Não é ruim. Não, tá bom. Né? Então, eu achei que por conta do... Valia a pena. E ela é um pouquinho mais gordurosa até que o pernil. Mas, não tem problema. Se você quiser fazer com o lombo de porco, só tem um problema. Vai ficar seco, não vai? Toma cuidado que pode ficar seco. Então, eu prefiro que faça com o pernil pra dar mais umidade. Mas, pode fazer com o lombo. Certo. Beleza? Beleza. Nessa carne aqui, a gente vai pegar a linguiça e tirar da tripinha dela. Tá. Só a gente pôr ela aqui. A poscana, hein? Isso. Fresca, né? Fresca. Pão. Por que eu me decido em água? Você frisou bem isso. Ah, pra... Porque como vai... Você me acha melhor com o leite? Eu não gosto. É? Do leite? Por quê? Não sei, não gosto. Tá tudo bem. É que assim, já tem tanto sabor. A verdade é a seguinte, já tem tanto sabor em tudo. Tá no misturado. Que eu acho que o... Que, sabe, é isso. Que o leite ia chocar. Não, mas ia dar muito mais... Enfim, ó. Não sei te explicar. Eu prefiro o árvore. Cada pergunta, né? Dá pra pular essa. Quando você não tiver explicação, você fala assim, não sei, porque eu quero. A receita é minha. A sua você faz com o leite. Entendeu? É, tem gente... Não, eu podia ter posto um monte de coisa aqui. Eu podia ter posto... Ai, ai. Eu podia ter umedecido com qualquer coisa, na verdade. Mas eu preferia a água por conta de menos sabor mesmo. A noz moscada. A noz moscada que é legal. O orégano. Salzinho. E a pimenta do reino. E a pimenta do reino. Rende bastante essa receita. Bastante, Cante. Bastante. Realmente é uma das receitas que a gente faz... Pode ligar o fogo? Dá mais um pouquinho que eu vou misturar aqui ainda. Precisa misturar bem, ó. Tá bem quente? Gente, não tem nenhum equipamento superior à mão nesse momento. Até mesmo porque a gente tem que envolver esse pão direitinho com... E aqui tem que misturar bem, Cante. O grande segredo daqui é isso. Tá. Ah, se você for no açougue e o teu açougueiro não moer pra você, não se desespere. Puta de açougue. É. Não, coitado do açougueiro. Às vezes ele tá com uma correria de encomenda de carne moída. Gente, mas eles fazem. Se você não puder fazer no mesmo dia, ele faz no outro dia. Ele faz no outro dia. É, que contamina. Sabe disso, né, Cante? Mas aí tem que limpar de novo ou não. É, exato. Por isso que às vezes eles não fazem, viu, gente? A nossa, o que eu compro, eles fazem. Fazem, né? Por isso que eu sou fiel a quem trabalha direito. Pois é. Mas, se na pior das hipóteses não conseguirem, não fizer, não se desesperem. Passem no processador que funciona. Olha, Cátia. Aqui você já fez a massinha. Não vai farinha dentro da almôndega, não, né? Essa farinha é só pra firmar ela. Tá. Deixa eu só passar uma água na mão. Só pra empanar. Aqui o molho, você vai... A gente não vai liquidificar esse molho quente, não, né? Vai. Opa. Vai. Ele não vai estourar o copo do liquidificador, não? Não. Não vai estourar, não? Não. Não estoura. Mais um pouquinho. Um pouquinho d'água aqui agora. Esse é o grande lance da história agora. Ah, pra você fazer... É que a gente tá rindo. Porque a mama, sei lá o que ela foi fazer, estourou o colar dela, violou, voou pecinha pra tudo com tecã. Ela tem umas 600 pecinhas aqui, ele que eu faço. Esquece, Juju, não dá pra recolher tudo. Desculpa. Olha, gente. Mão úmida, bolinha. Bolinha. Bolinha, 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 bolinha. Você já viu aqueles caras na Praça da Sé? Já. Bolinha, bolinha, bolinha. Que cara ganha dinheiro danado, né? É. E você nunca acha. Ó, gente. Fez a bolinha, farinha de trigo. Farinha de trigo. Me desce a mão de novo. Você passa só na farinha de trigo? Só na farinha de trigo, Cátia. Bolinha, 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 bolinha. E aí já frita. E aí... Não, a gente... Pera aí que eu vou... Deixa eu fazer umas quatro, cinco aqui. Não, eu tô secando porque eu... Ah, entendi. Não, tudo bem. Eu fui lá ver se tava... Sempre que eu peguei isso com madeira, né? Mas eu fui ver se tava cozido. A gente... Faz a bolinha. É rápido, viu, Cátia? O pessoal de casa às vezes fala... É fácil. Ai, vai me dar uma preguiça, hein? É nada. Você enrola tão rápido essas bolinhas aqui. E outra, né? Já pode deixar tudo prontinho. Ah, o grande lance de enrolar a bolinha aqui, Cátia, é na hora que você estiver enrolando... Porque eu falo pra umedecer a mão aqui, ó. Por mais que ela vai escorregar na sua mão, é importante que você aperte ela antes na hora que você enrola. Tá. Tá? Tá. Enrola ela na farinha de trigo. Canela aqui. Isso. As bolinhas. O legal é fazer maiorzinha pra não ficar muito seca dentro, né? É. E como tem que cozinhar bem a carne de porco, né? A gente tem esse mito. Tem que ficar no ponto, tá, gente? Não precisa ficar bem passado ou mal passado. Tem que ficar no ponto. Tem que ficar cozida, né? Isso, exato. Vamos lá? Fiz essas aqui, vamos... Vamos colocar na fritura. Passei. Aqui, óleo quente. Vamos ver se tá bem quente aqui. Tá. Fritura de imersão. Não dá pra deixar com pouca gordura, não. E aqui, ela vai fritar e cozinhar bem por dentro, né? Vai. Agora sim, óleo. Chegou no ponto. Aumentou um pouco. Vamos lá, Fiz. Vamos lá. Vamos lá. Isso vai ficar bom, hein? O molho. Você deixa até amolecer só um pouquinho os ingredientes. Vamos passar por de trás ali, que eu acho que é mais forte. É, que é mais forte. É. Vamos deixar fritar essa almôntega bem direitinho. O molho. A gente vai liquidificar e depois a gente vai colocar o espessante, que aqui é o amido de milho, né? Isso. Só isso. Ó, Catiá, deixa eu só pegar aqui. Tá, vamos liquidificar? Isso. Deixa eu ver isso aqui, quando tá, se dá pra ligar. Tá quente, hein? Ainda não, pode deixar, pode deixar ela aí. Tá quente? Tá quente essa panela, hein? Tá, cuidado, precisa não se queimar de novo. De novo. Toma cuidado você também, na hora que for liquidificar, porque como o molho vai tá muito quente, se você fechar totalmente o copo do liquidificador... E ele vai explodir. Explode mesmo. Acho que eu perguntei se não ia ter problema da gente liquidificar. Segura aqui pra gente. Segura. Vai virar? Vai. Não, puxa ali, puxa ali, não, não, com a concha. Ah, eu achei que você quisesse que virasse. Você não se machucar, imagina. Não, eu viro, não tem problema. Não, tá que enche demais a panela. A gente pega dois paninhos. Não, não. Hum, esse molho tá cheiroso, hein? Você vê que legal. E já tá pronto praticamente, tá, Cátia? Tá. Aqui a gente pode apurar um pouquinho mais ou não, dependendo do gosto de tudo. Tá, do gosto de cada um. Mas posso servir com o que mais, fora a carne de porco, esse molho? Com frango. Frango fica bom? Fica. Fica ótimo. Agora a gente vira aqui, assim. É um molho agridoso, mas diferente, hein, gente, do que a gente vê. É. Aí, por aí. Tá. E aqui vai fritando ao mundo. Agora aqui o lance é o seguinte, gente. É sair de perto. É. Tomar cuidado em casa. Todo mundo sai de perto assim, é o medo? Ah, meu filho. Oxi. Você vai deixar todo o tamanho de fechar? Devagar. Só bota aí devagar. Eu prefiro tomar distante segura. Ó, o segredo pra bater aqui no quente é não pôr no último do liquidificador. Na velocidade má. Exato. Bate ele devagarzinho, vai na manha. Que dá certo. Aí nós aumenta um pouco agora, mais um pouco. Agora sim, ó. Agora vai. Agora eu já era. Pronto, gente. Bateu. Bem liquidificado. Não esqueça que segredo, dica aqui do chili. Na hora que você for bater, coloca uma velocidade baixa. Se for com uma velocidade alta, explode. É. Porque tá muito quente, né? A própria fumaça dele vai... Ó. E já ia voltar na mesma panela, Kátia. Uhum. Coloca o espessante. Não, não põe agora, não. Não põe agora, não. Por quê? Porque eu vou pôr mais um pouquinho de água nele aqui. Ah. Ah, vai pôr mais água? Vou, só um pouquinho aqui, ó. Só uma quirelinha, vamos dizer assim, como diria minha avó. E aí a gente vai deixar até espessar. Eu vou deixar ele mais um pouco fervendo aqui. E aí depois, na hora que eu terminar a fervura, mais uns 10 minutinhos aqui, aí sim, eu ponho ele, eu ponho o espessante e finalizo ele. Aqui a gente teria que deixar fritar mais. Não, já tá frito, já. Já? A gente tá clarinho. Ela vai escurecer, pode pôr ela aqui. Vai escurecer. Opa, pode pôr aí. Tá cozida no meio? Agarante. Olha. Agarante. Agarante? Não! Eu te disse. Eu te disse que não tava... Não, tudo bem, mãe. Eu provo aquele lá. Eu vou fazer aquele lá, então. Vamos. Vamos lá. Ó, deixa eu levar o prato. É que foi muito rápido, gente. Não deu tempo de cozinhar. Foi. Tava muito forte o fogo. Tá. Ó, tava muito quente no começo. Prova desse aqui, ó. Mas essa tá gostosa. Tá gostosa não, tá maravilhosa. O molho. Maravilhosa. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Partezinha. E serve com o quê? O que você acha que é legal? Falei da massa, mas aí teria que ser um molho de tomate. Que pode ser um... Que pode ser um... Um... Nessa versão que eu fiz, mais pra aperitivo, né, Cátia? Olha que delícia, gente. Mas dá pra servir com legumes, dá pra servir com algumas coisas assim. Com batata. É, faz aqueles legumezinhos, é... A julienne, né? Bem... Tá bom, né? Bem... Bem refogadinho. Numa... Numa panela alta, rápida, assim. Olha que molho bom. Não é legal? Hum... E ó, eu vou te falar, a carne de porco é um espetáculo, né? Flop! É. Do tempero. O tempero fica na medidinha mesmo. Não precisa pôr cebola, alho, nada, ó. Hum... Gostou? Bom, né? Hum... Hum... Você reparou que no molho eu não coloquei sal? Muito bom, mas nem precisa, né? Nossa, que boa. Por conta do shoyu, né, também. Acho muito gostoso. E os cursos, como estão? Estão indo bem, graças a Deus. Hum, bom. Hum... Quando vai ter? Então, semana que vem tem um de... Agora eu não lembro o cardápio, olha que loucura. São tantos, né? São um monte. Gente, entra no site lá, ou... Não, na melhor, na minha fanpage. Facebook.com, barra, chefe Felipe Tili. Lá tem a agenda de cursos. Fora isso, continua fazendo sempre as mesmas coisas. Eventos. Jantares, eventos, todo mundo. Só para o pessoal te ligar. Só ligar no 11... 11... 9... 8464-9496. 8464-9496. Isso, é 11... 9... Isso. 8464-9496. Só ligar para o Felipe Tili. Nossa, vai ficar muito bom. Não, amei. Tchau, Cátia, obrigado. Tchau, Cátia, obrigado. Tchau, Cátia, parabéns. Que deletar. Gente, que bom.